Piroquinha, tu tá aonde, hein, Piroquinha? Que tu ainda não chegou em casa. Você me não falar? Tô, tô chegando em casa. Não se preocupe, não. Ó, eu cuspi no chão. E antes que esse cuspe seque, eu quero que você chegue em casa, tá me ouvindo? Cuspo? Pode cuspir. Cuspe de vaca, demora que só secar. Nossa equipe de reportagem foi chamada aqui até o bar. Tô chegando em casa, onde moradores relatam uma grande confusão e muito barulho. Eu vou conversar com um dos clientes do bar agora, que é o seu Piroquinha. Seu Piroquinha, converse agora aqui com a nossa reportagem, conte pras pessoas de casa o que que tá acontecendo. Foi bom a senhora chegar, senhora, pra ver injustiça. Ó ali, bebida desde cedo, eu peço uma música e pulo as peças do mundo do bar, não quero tá. Não foi bem assim, não. Eu vou contar a minha versão dos fases. Não vai não, não vai não. Quem vai falar sou eu. É o seguinte, como é seu nome? É, Sirineide. Sirineide, é o seguinte, esse pessoal vem aqui no meu bar, eles bebem, não pagam, ficam bebendo fiado e ainda quer que eu bote música, eu sou obrigado não, viu, rapaz? Você é obrigado sim. Peraí, gente, peraí, eu não acredito que eu fui chamada aqui pra ver reportagem sobre isso não, pelo amor de Deus. Mulher, se tu tá achando ruim, pega seu beco. Mulher, porque eu trabalho por fatos interessantes, isso aqui não é nada interessante pra uma reportagem. Vagabundo, tu disse que tava chegando em casa e tu tá aqui, é vagabundo? Pronto, agora nós temos um fato interessante. Calma, calma. A esposa da sua esposa dele... Sou, esposa, seu vagabundo, é o seu nome? Como é o seu nome? Cléia! Meu nome é Cléia! Não faça isso comigo não, todo mundo vem pra que nós, em casa nós conversa. Que conversa o quê, vagabundo? Cadê o dinheiro? Ele não precisa bater nele não, pra ter essa violência. Quem é essa rapariga que vem aqui, quem é? Pega na tua boca, todo mundo é rapariga, é. Calma, ela é minha amiga. Olha, amiga de cu aqui! Calma! Calma que a gente tá ao vivo! Não pode falar palavras de baixo calão! Nós estamos aqui ao vivo, pessoal! Ei, Michel, tá ao vivo? É não? Porque senão vai acabar com a reputação do meu bato! Infelizmente, a gente tem que continuar com a nossa reputação! Dona Cleo, se acalme, Dona Cleo! Dona Cleo, se acalme! O que tá acontecendo aqui, gente? Vamos lá! A senhora quer o quê? Eu quero que esse vagabundo vá pra casa! E eu quero saber quem é essa sirigata que tá bebendo com o meu marinho desde cedo! Mulher, eu sou marinha bonita! O que que tu vai fazer? Quebrar a sua cara e arranquecer a noite! Ai, dedo no cu, é? Pera aí que eu vou acabar com essa confusão! Fora, pra fora! Pra fora do meu bato, a senhora! Fora! Devido ao que aconteceu aqui, que a gente não sabia que o dono do bar fosse uma arma de fogo, eu tive que me retirar, mas agora estamos finalizando aqui nossa reportagem. Infelizmente, telespectador, como vocês sabem, a reportagem de rua é assim mesmo! Tem esses riscos! Mas Gilson, é com você aí no estúdio! Calma! Calma! Eu tô mesmo no caminho de casa! Tô chegando em casa! Tô chegando em casa! Olha a placa! Não muda, só isso! Não fala nem nada mais, nem nada além! Eu vi direito de caminho! Pela e aí, gente, Eu tô mesmo! Tô chegando em casa! Tô chegando em casa! Tô chegando em casa! Tô chegando em casa! o grande caminho foi peregrim peregrim calma aí calma aí calma aí volta de matéria foi não pode ir pode vai a conta alta a camisa já tava no chão deixa assim vai solta a chapa a mãozinha tentando pegar a chapa a mãozinha tentando pegar a chapa o dedo no cu calma gente pega a chapa o dedo no cu peraí 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 agora tu vai dar um close dele com sem chapa gritando a boca bem aberta vai abaixa vai dona mochão puxando ai tu sobe porque a cama e pega ele gritando vai 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 o matheus vai agora tu vai pegar esse take o matheus de quatro virando pra lá vou tem que pegar a manVery troca o dedo no ramo dele vai pegar um pouco mais vai Hernandez peixe ai dento no cua e ai é na vaga demora sair caminha para maior isso tava no roteiro de novo de novo Vem! Levanta! Ele é morto, tem que gritar, presta atenção! Aí tu sobe um pouquinho agora com o pé que ele grita? Vai, vai, vai! Calma! Vai, Matheus! Agora tu vai pegar esse teito, o Matheus de 4 virando pra lá, Matheus! Vai pegar a maria! Vai pegar a maria! De 4 é pintar os dedos com raça pra ele! Vai, velho! Vira, Matheus! Sobe um pouquinho esse, vai! Vai, taca o dedo! Ai, é de b****! Ai, é de b****! Bora! Todo mundo vai se bater no meu bar agora! Agora eu vou botar o foda do todo mundo! Vai ter 10 minutos de erro de gravação! Bora, Fê! Ela tá curtinho, o cara de tabaco! É! Se ela fosse um pouquinho mais, Matheus! Foi, confusão! Tchau! 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 Tchau!